Salve família 108, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí, tudo na paz? Mas o vídeo do nosso canal já fechou um 08 Hoje eu tô de bis aqui, tô sozinho Essa moto na frente aí é a minha Titã Tá com o Danilo, tamo indo embora hoje Levando a motinha da minha mãe Tinha ficado lá no trampo porque a gente teve que fazer hora extra E a gente veio de carro com outro malucão lá Porque ficou muito tarde A gente veio de carro Porque a bicha tá sem o farol, mano Deu um pane aqui e não tá funcionando mais o farol Essa aí é a minha moto Agora tá com o escapamento turbal, né? Caramba, mano, a botinha grudou aqui embaixo Corredorzinho de viseira Vamos tentar desenrolar alguma coisa aqui Seu cabaço do cabaço nessa moto aqui ainda Ah, mas tô indo bem Danilo abrindo o caminho Mano, minha botinha tá grudando aqui no pedalzinho de trás Perigoso, hein? Vai, fecheizeiro Acelera aí, estica aí, manada Vai, maninho Eu me perco um pouco na redução de marcha ainda aqui Mas tá dando pra desenrolar alguma coisa aqui Dá uma hora, hein? Ah, mano, tem uns motocas aí Meio roda-presa na frente, hein, mano? Ó o meu farol super LED Monstro, hein? Vamos, rapa Vamos, rapa Damos a milhão Por causa da chuva Tá ligado? Danilão, passou? Passou Já meio que o maluco Quando o caminhão deu Segurou pra nós Passar Aí, ó Quase eu dou na traseira da Fezer, hein? Ih, mano Esse cara tá devagar aqui hoje, hein, parça Vai, manzão Vai que eu tô na sua bota Vai Vai, manzão Acelera Vai, tio Não entra agora, não Não dá Onde é o Danil? Ficou pra trás já Tá Tá cheio de conta Mas do outro lado Não dá pros caras abrir Pra nós Ó, locão Jogou de maldade Agora esse do caminhão, hein, mano Que? Mas a vizinha desenrola, tio Vai nessa É isso aí, família Vou finalizar esse vídeo por aqui A minha moto ali Deixa eu mostrar o farol de LED Olha ele vindo aí Tá da hora Ó o capacete, Jão Ó o capacete É isso aí, então É nós, família Tamo juntão Obrigado pela presença de todos aí no canal Vocês são demais Segura um pouquinho E é nós Me despedindo, finalizei Tchau Tchau